Eu gostaria de saudar todos os meus colegas do MDB As pessoas que estavam conversando ali Presidente Robson, Wilson, Carlos Costa Quero cumprimentar Elaine, Marcos Quero cumprimentar Ana Cristina Cumprimentar também Felipe Cumprimentar também Jonas E todos os pré-candidatos do MDB Sobrinho que irão com certeza contribuir nesta campanha Nós não podemos, em virtude das reuniões que fizemos Trazer uma apresentação mais que hoje Devido ao tempo e à espera de muitos candidatos Dentro da campanha nós iremos com certeza apresentar a todos Quero dizer a todos vocês O que disse agora há pouco Quando estávamos no local Lá na casa Sobrinho Juntamente com o Josildo O Nero, Júnior E alguns amigos o seguinte Eu fui o único vereador que esteve durante esses quatro anos na oposição E tenho aqui, na verdade, pela posição que tomei Uma certa autoridade De dizer o que eu vou dizer para vocês É normal nós discordarmos das pessoas? É Nós, eu como pai, discordo muitas vezes de meus filhos A gente dá conselho Às vezes toma, às vezes não As mães também dão conselhos Às vezes uns tomam e outros não E é normal também Ser oposição E apontar problemas administrativos como eu apontei Em que muitos deles Sobrinho Me permita Nós conseguimos resolver enquanto instituição Eu, vereador E você como prefeito E hoje Chegado a época de eleição É a hora dos homens e das mulheres Tomarem posições políticas E quando eu sentava com o grupo Com o diretório do MDB E os pré-candidatos Nós pensávamos Que a Lagoa Grande Não pode voltar ao reprocesso Que a Lagoa Grande Ela tem que continuar Um trabalho Que tem mais de 50 obras Que não atrasaram Para 4 anos Que só teve uma parada De nada Que temos que continuar o trabalho Temos que continuar Com um homem trabalhador Que dorme tarde E acorda cedo Como é o padre Sobrinho E eu Nós ponderamos E pensamos bastante sobre isso Mas teve Uma outra situação Que nos fez decidirmos De uma vez por todas Que a situação é exatamente Uma coisa Que um homem Um político Que eu admiro Aqui no nosso município Que é o deputado João Bosco Cardeiro Quando nós estamos conversando Júnior diz E assim também me sinto A nossa maior preciosidade É a família E Júnior tem em Neto João Bosco Cardeiro Neto Um projeto De um grande jurista Nos formamos Nos formamos quase igual Né Neto A gente ficava conversando Nos formamos em direito Eu dizia a Neto Neto Eu vou continuar Na batalha política Porque você faz uma coisa Ou outra Doutor Na verdade devido A situação Em política local Ver um gesto De grandeza De desprendimento De amizade E um grande gesto De homem público Ao ceder Ao emprestar A candidatura De Neto Carneiro Ao vice-prefeito Do sobrinho Eu digo isso Porque tem o Gustavo Há 17 anos Tem um sonho Tem sonhos De estuda Contabilidade Do IFPB E a gente tem Um sonho De formá-lo A gente tem um sonho De ele Ingressar Em alguma carreira Mas E quando For chamado Quando for Conclamado Pelo povo Eu creio Que por ter Um pai político Por ter Alguém Que o espelha Talvez Seguisse Esse mesmo caminho E Júnior Quando ligava Para mim Que conversava Dizia Fabiano As pessoas Não estão acreditando Na boa vontade E no meu Compromisso Que eu tenho Com o sobrinho E se for necessário Nós vamos colocar O nome de Neto Até que nos últimos dias Quando estávamos Conversando Né Júnior Você confirmava O nome de Neto Como vice-prefeito Na chapa de sobrinho Muito bem Já que o carbo Aplausos Aplausos